Fala meu querido amigo, fala minha querida amiga, tudo certo com você? A abordagem que a gente vai tratar hoje, a gente vai introduzir um pouquinho as abordagens, nossa primeira abordagem vai ser a abordagem clássica, a primeira abordagem da administração, para que a gente possa entender um pouquinho o que significam essas abordagens, o que são essas abordagens. Cada abordagem vai ter um aspecto principal, um grupamento de autores e principalmente um enfoque, uma ênfase, cada uma dessas abordagens. Cuidado, não confunda as abordagens com as teorias. Muitas das abordagens, inclusive o que acontece na clássica, se subdividem em mais de uma teoria. Por exemplo, na abordagem clássica você vai ter a administração científica ou abordagem científica e a teoria clássica. Então, numa mesma abordagem você vai ter duas teorias distintas. Isso vai acontecer também em outras abordagens. Tá ok? Então tome cuidado com isso, não confunda o que é abordagem com o que é teoria. Qual que é a grande origem da abordagem clássica? Qual que é a gênese? Qual que é o momento que a administração passa, que desenha e que estimula os autores a começar a trabalhar nesse sentido? É justamente o crescimento acelerado das organizações, assim sendo as empresas acabam estando desorganizadas, desordenadas. Então a palavra que é um crescimento acelerado, esse crescimento acelerado acaba vindo de uma certa forma de maneira desorganizada e é justamente essa preocupação com a organização que começa começa a ser um grande estopim.